O Flamengo sufocando o Boa Vista, partiu para o segundo gol, Luiz Araújo mandou no segundo pau, Cebolinha tenta o domínio da bola, conseguiu, evita a saída dela, vai para o mano, a mano, olha o Cebola, olha o Cebola, entortou, de canhada cruzou para o Pedro, é bravo! O Flamengo, do Flamengo colossal, para ampliar a vantagem, o número negra do Maraca, o bravo tem nome Pedro, Pedro é bravo, de cabeça, subiu no oitavo andar, Testou para baixo, numa jogada sensacional dele, Cebola, 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 Cebolinha, aos doze do primeiro tempo, Flamengo, vou ter nome Pedro, iluminado, imparável, implacável, artilheiro rubro negro Pedro, reverência, ele faz mais uma vez Flamengo 2, Boa Vista 0, Poeta Tulio! Tudo normal no Rio de Janeiro, Rafa Benito, Megão, agora rumo a goleada, referência para o Pedro, mais uma assistência do Cebola, e ó, chora na minha alegria, chora na minha alegria, que o Megão está quente!